Num cenário de luz a bailar A viver lindos sonhos de amor Encontrei-te a sorrir e a cantar Num salão todo cheio de flor Transformou-se o meu viver Como louco eu fiquei por ti Fui feliz porque consegui Teu amor merecer Sem mais nada pensar Comecei a te amar E um hino em louvor Procurei entoar Como tudo na vida Obedece ao destino Lá no vioso cenário Do nosso sonho de amor Sem mais nada pensar Nem mais nada pensar Comecei a te amar Comecei a te amar E um hino em louvor Procurei em louvor Procurei entoar Procurei entoar Como tudo na vida Obedece ao destino Lá no vioso cenário O nosso sonho de amor Ouro no vioso cenário Ostro Tchau, tchau.